Ele foi motorista de aplicativo, deixa eu deixar isso bem claro pra você, até dois meses atrás. Ele usava o carro dele pra trabalhar, só que esse veículo foi encontrado totalmente incendiado. Esse rapaz não tava ali dentro. Aliás, a cada dia que passa, a família, os amigos, a namorada, fazem menos ideia de onde ele realmente possa estar. Porque a investigação, ela vai avançando, né? Novos detalhes vão começando a aparecer. Surgem alguns fatos que até agora ninguém sabia sobre o Ivonei. Esse homem que tá aparecido há mais de uma semana. Uma história cheia de pontas soltas. Com depoimentos exclusivos, que você vai ver a partir de agora. A pergunta é, o que aconteceu e onde está o Ivonei? Ninguém sabe, ninguém viu. Mistério, põe no ar. O motorista de aplicativo some numa quinta-feira. O carro dele é encontrado queimado, três dias depois. Até agora, nenhuma novidade sobre o seu paradeiro. A pergunta é, cadê o Ivonei? Ivonei do Santos Martins Eusébio está desaparecido há uma semana. Um mistério que traz uma agonia sem fim para a família. Ivonei é pai de família. É um rapaz de 29 anos. Tem dois filhos, gêmeos, de três anos de idade. Durante um certo tempo foi casado, separou-se e estava num novo relacionamento nos últimos dois meses. De acordo com a família, sempre foi trabalhador. Teve outras profissões, chegou a ter uma empresa que fazia instalação de rastreadores de veículos. Mas como o negócio não foi muito adiante, ele resolveu investir no serviço de motorista de aplicativo. E foi isso que fez nos últimos meses. Vivia da boleia, do trecho, até desaparecer. O carro que ele dirigia foi achado queimado e sem motorista. Encontramos o pai e a mãe de Ivonei. Eles estão desesperados e falaram, sem se identificarem com exclusividade com a nossa equipe. Os últimos dias foram terríveis. Porque os pais aqui estão sofrendo. Nós estamos sofrendo bastante. Não conseguimos dormir nem comer, sem ter uma notícia deles, sem saber se ele está vivo, se ele está morto. A família explica que o filho não tinha envolvimento com o crime. Eu simplesmente sabia que o meu filho trabalhava de Uber. Tinha uma empresa de rastreamento. Ele instalava rastreamento ainda quando aparecia. Mas eu fiquei muito triste, muito baguado aqui. E simplesmente também, a gente não prestou entrevista para nenhuma televisão. Até porque nós estamos passando um momento muito difícil. Quinta-feira, por volta de seis horas da tarde, no último dia 21 agora do mês de novembro. Foi bem aqui nesta rua, no bairro Capivari, que o Ivonei foi visto pela última vez. Quem o viu? Os pais. Eles moram bem aqui pertinho. Estavam de carro. E viram o carro do filho passando aqui na região. Pararam lado a lado. Deram um oi. E cada um seguiu o seu rumo. Daqui, Ivonei teria ido para a cidade de Curitiba, no bairro Campo do Santana. É muito longe. É preciso sair de Colombo e atravessar a capital do estado quase que inteira para chegar até esta localidade, onde ele foi filmado. É este trajeto que nós iremos refazer. Quem sabe, encontrar novidades. O trajeto é longo entre estradas de terra e asfalto. Depois de quase uma hora de viagem, 50 quilômetros percorridos, nós chegamos aqui na rua Nicola Pelanda, que fica no bairro Pinheirinho. Bem aqui, em frente a esta distribuidora de doces, é que o Ivonei parou o seu veículo. Ele estava com o carro aqui, para na calçada, conversa com uma pessoa que estava aqui na frente, depois com um outro homem, uma pessoa misteriosa. Este homem, depois de uma curta conversa, entra no veículo e os dois vão embora em direção a este lado da rua. Tudo isso aconteceu por volta de 9 horas da noite. Você vai ver agora o último registro, as últimas imagens de Ivonei antes do desaparecimento. No registro, o homem misterioso vem da rua. Ivonei desliga o carro. O homem entra no veículo. Ambos seguem em viagem em direção a uma estrada próxima. E finalmente chegamos aqui na rua Francisco Batista Claudino, no bairro Campo do Santana. No final daquela estrada, nós temos uma alça de acesso para a BR-116, bem na divisa dos municípios de Curitiba, com a Fazenda Rio Grande. Esta rua foi escolhida para deixar um carro em chamas. O veículo já foi retirado, nós viemos dias depois, mas o cheiro de queimado ainda permanece no ar. E é possível ver aqui o restante do que era o veículo utilizado por Ivonei. Dá para ver a placa do carro, os vidros provavelmente explodiram com tamanha temperatura. Tem pedaços aqui do veículo que se queimaram. E o calor foi tão intenso que até esta árvore acabou pegando fogo. Ele, eu vejo, fica 4, 5 dias até sem aparecer, a gente não tem nem notícia e tal. Mas isso aconteceu no sábado que essa menina, namoradinha dele lá, que ele ficava com ela sempre, é ela que acabou ligando aqui e falou com a minha esposa. Nem conversava com ela fazia muito tempo, mas naquela dela mandar uma mensagem, eu pedi o telefone para ela. Ela me passou e daí até eu ia ligar para ver alguma coisa, para puxar o rastreador, né? Para ver, porque a namorada estava preocupada. Daí ele falou, ela falou que ela mesmo ia ligar, ia falar com ele. E daí foi ali que ele passou todos os dados para ela, passou aonde o último carro estava. Ela foi correr atrás, foi de noite até que isso foi umas 9 horas da noite. Ele disse que ela não entrou porque o lugar era muito feio. Voltou no outro dia, foi ela que passou para nós. Daí que o carro estava queimado, que ela encontrou no outro dia. E daí foi ali que começou todo o nosso desespero até agora. E assim, a gente foi lá no domingo, lá na homicídio e fizemos o boletim lá de ocorrência e passamos esses dados todos para a polícia. Foram os pais do rapaz que chamaram a polícia. Durante vários dias, eles estiveram no local, rodaram e até se embrenharam no mato em busca do filho. A gente saiu, nós passamos o dia todo revirando pelo mato, ver se procurava, se encontrava alguma coisa dele lá, olhando nos rios e tal, está entendendo? Essa é uma região um pouco erma. Aqui do lado nós temos um areal, uma empresa que trabalha com cerâmica. Do outro, mata-densa. Por conta do horário, já o final de noite daquela quinta-feira, muito provavelmente ninguém tenha visto o que aconteceu. Nós vasculhamos e não encontramos nenhuma câmera de segurança aqui na região. E como aí na sua casa você pode ver, esta rua não tem iluminação pública. O que com certeza facilita a ação de alguém que pretende esconder algo, se livrando de um veículo em chamas. Para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa que atua em casos de desaparecidos, é muito cedo para falar em morte. Na verdade, o que nós temos de concreto é o desaparecimento. Não temos como afirmar ainda se ele está morto ou não. No decorrer das investigações, a gente vai poder ter uma maior certeza, mas o homicídio, né, só a hora que a gente encontrar o corpo mesmo, ou passado bastante tempo após esgotar todas as investigações, que a gente pode estar levantando essa possibilidade. A primeira pessoa a sentir falta de voneio foi a sua atual namorada. Ela ficou preocupada, desesperada. Entrou em contato com o rapaz que fazia o aluguel deste veículo, sabendo que provavelmente ele teria alguma informação. De início, ele ficou meio reticente, não quis passar. Depois, ao perceber a preocupação, descobriu a localidade do veículo. O carro estava bem aqui. O trajeto que foi percorrido por Ivonei foi justamente esse. Saindo da rua Nicola Pelanda, passando pela BR-116 e chegando neste ponto. Depois, ele percebeu que aconteceram dois dias de inatividade. O veículo não se movimentou. É aí que ele entra em contato também com a família. Todos preocupados, todos desesperados. A família vai até a polícia, faz um boletim de ocorrência. Depois, os agentes da lei vão em busca da localidade do veículo. De início, no sábado, a namorada de Ivonei já sabia que o carro estava aqui. Mas como era tarde, ela preferiu não vir. No outro dia, no domingo, acabou se deparando com a cena do carro em chamas e do namorado desaparecido. Tentamos contato com a namorada atual de Ivonei, mas ela não nos atendeu. Eles estariam em relacionamento há pelo menos dois meses. Procuramos o dono do veículo. Ele preferiu não se identificar. Confirmou que era amigo do motorista, que cobrava um valor semanal pelo aluguel do carro. E que conversou com o Ivonei um dia antes do sumiço. Na quarta-feira, eu estava conversando com ele, quem dizer, o dia inteiro não. Mas da tarde, um período de umas duas horas constante, sabe? Falando sobre documento de carro, isso e aquilo, semanas, né? Negócio, tipo, negócio ali, né? É, e na quinta-feira acontece isso. Mandei um joinha pro WhatsApp do menino lá, do Ivonei, e ele não recebeu. Então, eu vi lá que ele tinha visto, realmente, na quinta-feira, visualizado ali a mensagem, na quinta-feira, ou seja, dois dias antes, quase oito horas da noite, compreende? O dono do veículo foi procurado pela namorada de Ivonei. Ela queria saber onde ele estava. Aí, eu falei, olha, desculpa, não sei, não tenho esse conhecimento, né? Tava da noite, era sete horas da noite, mais ou menos. Então, depois disso, eu falei, olha, não tenho esse conhecimento, tem que falar com o pessoal. Ah, porque ele desde quinta-feira não me liga. Quando eu desliguei o telefone, fui verificar ali o aspirador, né? Aquele carro específico, né? E eu vi que ele estava sem percurso, tanto no sábado, quanto na sexta. Aí, me chamou a atenção isso. Chamei o pessoal do suporte 24 horas lá da seguradora. Eles mandaram a mesma localização. Falei, olha, não sei, tá aparecendo assim, assim, assim. Tem coisa errada. E acabei cedendo ali a localização do carro pra menina, né? Ela falou, olha, tá noite, não vou até lá. No outro dia de manhã cedo, né? Ela acabou indo até lá, verificou. Ele negou qualquer suspeita sobre o desaparecido e desconfia de um possível criminoso, que tenha tocado fogo no carro. Eu acho que essa pessoa, que fez mal pro Ivonei, ela mal imaginava que o carro tinha rastreador. Eu acho, né? Porque se soubesse, sei lá, teria feito alguma coisa, alguma coisa pra bloquear. A família, o dono do veículo, a ex e a atual companheira do motorista foram ouvidos pela polícia. A investigação já tem dois mistérios revelados. Nos últimos dias, Ivonei fez uma viagem em uma. Foi apurado que ele esteve no estado do Rio Grande do Sul, né? Mas ainda também sem informações sobre qual a motivação que ele esteve naquele estado. O outro mistério chama mais atenção ao caso. Há pelo menos um mês e meio, o Ivonei não trabalhou usando o aplicativo. Após oficiada a operadora do aplicativo, foi verificado que a última corrida que ele fez, como motorista do aplicativo, foi em 6 de outubro deste ano. Então, após esse perigo, ele deixou de estar atuando como motorista de aplicativo. Mas não se sabe qual tenha sido a sua ocupação neste intervalo. A quebra de um possível sigilo de informações do telefone do desaparecido pode ajudar com detalhes. Será que ele trocou mensagens com o carona que aparece no vídeo? Onde Ivonei usou o aparelho pela última vez? Só é certo que este homem que entra no carro não era um cliente do aplicativo. Aqui nós só temos o resto do carro. Mas o que a polícia precisa é de informações completas. Quem é este homem misterioso que embarca no carro de Ivonei? O que aconteceu? E o mais importante, cadê o Ivonei? O que aconteceu? Legenda Adriana Zanotto